MÚSICA 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 Nem surge o sol Belém é despertada com ritos Soldados esbravejam Invadem casas Arrancam pinhos De seus pais Seus rostos endurecem Seus olhos artem vermelhos Pelo trajei Que fazem a si próprios Gritam de dor e barbó Gritam para embrutecer-se E é preciso enganar-se Convencer-se Do absurdo Na ordem De matar Tudo nos pedidos Baixo de dois anos É inacreditável Obede e defeso Que ameaça Que ameaça O rei Que ameaça Que ameaça Que ameaça Já manchadas De tanto sangue Ou grita Que ameaça Que ameaça Que ameaça Que ameaça Que ameaça Que ameaça Que ameaça